Já com mais informações pra gente, eu já estou aqui com Camila Colaneri. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Eu estava com saudade de vocês. Também de vocês. Acompanho você pela internet. Eu também te acompanho. Seus passeios, tá bom. Agora, como será que a gente vai receber essa influência dessa semana? Quer dizer, o astral lá em cima, tá tranquilo? Essa semana tá intensa? Não, até que do que a gente veio vindo pra essa semana, tá mais legal. A gente teve uma lua sábado, em aquário, né? Então, é um movimento de proposta pra renovação. Em todos os sentidos, né? De mudanças. De mudanças mesmo. Aquário traz inovação, busca de independência, mudanças, né? É justamente o pensar fora da caixinha, né? Então, a proposta é essa. Que a gente possa ver qual o setor da nossa vida. A gente precisa fazer essa mudança com mais racionalidade. Claro, a gente tá falando de um signo de ar, né? Mas também pensando que pode ser diferente. E, de repente, pode até ser melhor. Tem um ímpeto aí legal essa semana pra começar a executar mesmo. Quer dizer, não é à toa que o que acontece na vida da gente, acontece no país também, né? Sim, essa mudança... Momentos de mudanças e limpeza, né? E toda hora uma mudança. E esse ciclo, que é um ciclo que dura praticamente 28 dias, né? Que é uma lunação, a gente vai sentir no mês de fevereiro inteiro. Que bom. Bom, vamos saber agora a signo a signo, né? Começando pelo primeiro do zodíaco. Ares. Arianos estarão de que jeito essa semana? Olha, a Marte, que é o regente do signo de Ares, entrou em Ares ontem, né? Então, os arianos vão estar realmente bastante intensos, empolgados, motivados. E esse setor de renovação pra eles são dos projetos pro futuro. Então, o ariano pode aproveitar essa semana pra começar a visualizar o que ele quer fazer lá pra frente, quais são os projetos que ele quer tocar, e fazendo tudo de uma maneira a agregar, né? Porque aquário é um signo que traz o outro, né? Ele fala do comunitário. Então, o ariano, quando ele puder visualizar lá na frente, e ver como ele pode fazer pra juntar as pessoas, e aí atingir seus objetivos, com esse Marte em Ares, pode ser uma semana bastante empolgante, interessante, né? Com acontecimentos, assim, que podem fazer uma mudança significativa já. Mas tem que ficar atento, né? É, claro, né? Tem que ficar atento. Mas o ariano não fica parado. É difícil você ver um ariano muito parado, né? Claro, que sempre a gente vai ter que tomar aquele cuidado do exagero, né? Então, agora Marte em Ares, e Vênus entra em Ares no final da semana. E aí, então, ele vai sentir essa empolgação, e tem que só aprender a direcionar um pouquinho as ações, né? Boa semana pra você de Ares. Já os taurinos estarão de que jeito essa semana? Essa proposta do taurino, né? Vai muito pra carreira, pro trabalho. Então, assim, como que ele pode fazer pra dar uma mudada, né? Às vezes mudar a rotina, o roteiro, né? Então, tá sempre fazendo a coisa... O touro, ele é um signo fixo, né? Então, eles tendem a entrar numa zona de conforto. E essa semana, ou esse ciclo todo, ele vai sentir uma proposta pra dar uma renovada. Então, renovar o estilo de trabalho, se expor um pouco mais, né? Ouvir um pouco mais o que vem das outras pessoas, e fazer contas, que eu acho que pra ele vai ser bem importante. Ele pode juntar aí algumas pessoas interessantes, principalmente na área de trabalho. E ninguém trabalha sozinho, né? Claro que não. Ninguém vive sozinho, né? Não dá pra ficar só insistindo na mesma tecla, né? Eu acho, é verdade. Então, pro taurino, é uma renovação mesmo de propostas. Aproveite bem. Isso é semana você de touro. E os geminianos? Os geminianos... Mercúrio tá em Capricórnio, e é o regente de gêmeos, né? Essa semana, Mercúrio tá um pouco tenso. Então, os geminianos vão ter que tomar um pouco de cuidado com a intensidade da palavra, né? Ao mesmo tempo, vai exigir deles um pouco mais de pensamento objetivo. Que, às vezes, o geminiano dispersa um pouco. Então, ele vai ter essa renovação da mente, ideias novas, buscando novas crenças, até novos estudos para começar a estudar alguma coisa diferente. Mas, olhando pra que se aquele diferente vai agregar alguma coisa na vida dele. Se não for agregar... Justo. Se não, vai ser uma dispersão, né? Então, aproveitar essa semana, sim, que ele tá querendo reciclar algumas ideias, algumas atividades também, mas pensar, assim, pra que que vai servir? Aonde eu vou usar essa informação nova? Isso é o mais importante. E, às vezes, a gente acaba despendendo tanta energia numa coisa que não vai dar em nada, né? Sim, que não vai dar em nada, né? E como o geminiano é muito curioso, ele já tem uma tendência à dispersão, Então, essa tensão pode fazer com que ele tenha que se concentrar um pouco mais no que ele pensa, no que ele fala, no que ele escreve, no que ele comunica. Bom, volta pra gente falar dos outros três dos outros. Bom, e agora, os outros, câncer. Cancerianos como estarão essa semana, Camila? Então, os cancerianos podem estar sentindo um certo incômodo, porque essa energia de aqua... É incomodado, Tutu. Tinha aquele... Incomodada, ficava minha avó, né? Neste momento, não, né? Mas, daqui a dois minutos, quem sabe? Ai, tadinho. Ela cansa, né? É a lua, né? Então, justamente por isso, porque como o câncer, ele é de água, mas essa lua é uma lua de ar, então, vai puxar pro canceriano o lado mais racional. Então, por isso que eu falei do desconforto, né? Ele vai sentir que é uma semana, né? Um ciclo legal pra rever, aí fazer uma faxininha interna das emoções, mas pedindo pra ele ir para a área do racional. Então, usar um pouco mais a razão, por isso que ele é tão simples assim pro canceriano. Tão confortável, né? É, tão confortável. Também, assim, é uma semana, aí, uma coisinha legal, né? Boa notícia. Pra aliviar, né? É, pra dar uma aliviada, né? Nos cancerianos, mas, assim, a vida sexual do canceriano pode estar legal. Ai, que bom, vai por esse lado. Isso, sempre, né? Do novo, da inovação, dá uma apimentadinha no relacionamento, né? Que isso também ajuda, é legal. E o importante da astrologia é isso. Ela sempre encarinha. A área que a gente tem que tomar um certo cuidado é aquela que a gente tá... Na hora que quer se divertir, vai por aquele caminho. É bom também pra fazer novos investimentos de dinheiro. Então, assim, quem tá com uma graninha, quiser fazer um investimento diferenciado, essa semana pode ser interessante olhar também pras questões financeiras e pensar numa maneira diferente aí de investir o dinheiro, de ganhar o dinheiro de uma forma interessante. Então, também tem coisas legais, né? Sempre tem coisas boas e coisas que a gente vai ter que resolver. Faz parte da vida, né? Mas sempre prestando atenção nesse emocional que vai puxar ele mais pra razão. Então, se ele perceber que ele tá muito sentimental demais, o que é mais comum pro canceriano, prestar atenção, né? Olha lá, tem a razão funcionando também e ela precisa atuar nesse ciclo, é. Boa semana pra você de câncer já. Leoninos, como estarão essa semana? Os leoninos vão estar, assim, muito interessados nos relacionamentos, né? Então, quem já tem um relacionamento, provavelmente vai querer dar uma mexida, uma renovada, fazer alguma coisa diferente. Quem não tá, pode estar disponível, vai. Buscando alguma coisa nova, mas aberto pro contato com as pessoas. E isso você pode usar também na sua vida profissional, né? Então, é uma fase boa pra mandar currículo, pra se colocar em contato com as pessoas, porque a recepção tende a ser melhor também, né? E aberto, né? Eu acho que a ideia do aquário, assim, é não ter preconceito, é aceitar o que vem do outro também e isso é um exercício bom pro leonino essa semana. Que bom, aproveite bem essa semana, você é de leão. E virginianos? Os virginianos estão tendo uma proposta de fazer aí uma renovação na rotina, no dia a dia deles, né? Então, assim, o que já percebeu que não tá funcionando bem, né? Ou que ele já se acostumou, porque a ideia dessa renovação aquariana é sair da zona de conforto, né? Que é uma zona que é confortável, como o nome já diz, é, mas que não faz a gente crescer. Pois é, então ele, assim, tá vendo que a rotina de trabalho não tá muito interessante, né? Tem coisas que quer mudar, dentro de casa, às vezes, tá sempre fazendo a mesma coisa e tá reclamando porque, ah, tô tão cansado de fazer sempre igual, então é hora de dar uma renovada também, né? Cuidar da saúde também é uma parte legal pro virginiano agora nesse novo ciclo, né? E é uma coisa diferente também. Ah, então é todo dia o caminho no mesmo lugar. Muda o roteiro, muda o lugar, assim, abre um pouco, né? Pra aceitar o que vem de novo na sua vida, né? Fazer as coisas no automático, a gente nem presta atenção. Quantas vezes a gente depois não lembra de guardar as coisas? E não valoriza também, né? Não é bom você renovar? Não tem aquela coisa que fala assim, é legal você conhecer pelo menos um lugar novo na sua vida durante um ano pra você ter novas experiências, abrir sua cabeça. É bem essa proposta aquariana desse ciclo, eu acho. E aí não adianta falar, ah, eu não tenho dinheiro. Coisa nova pode ser na esquina da sua casa. Ah, gente, eu fui no parque de graça lá do lado da minha casa e você sempre vê uma coisa nova, sempre tem uma atividade diferente e não paguei nada. Uma pipoca, vai. Ah, uma pipoca. Você podia levar até na bolsa se não tivesse dinheiro e não pagava nem a boca. Dá pra fazer um piqueniquezinho lá. Então, é só querer. Bom, volta pra gente falar já dos outros seis signos do Zodíaco. Vamos agora aos outros seis signos do Zodíaco, Librianos. Estarão de que jeito essa semana, Camila? É boa notícia pra eles no campo do amor, né? Libriano adora estar em parceria, eu acho muito difícil... Compartilhar. É, acho difícil achar um Libriano assim, sozinho, solteiro, até porque eles não gostam, né? Então, é uma semana legal no amor, no afeto, pra renovar, ou pra buscar um amor, ou pra trazer mais, né, iniciativa no que já tem. Então, é uma semana boa, divertida, que eles podem aproveitar aí pra acionar aí alguns novos hobbies, né? Então, tá querendo se divertir mais, se dar mais prazer. Então, é uma semana de sair, de se descontrair, né, de curtir a vida, né? E renovar mesmo, né, as amizades, às vezes os amores também, né, quem sabe, né? Ser feliz, né? É, Vênus vai entrar em ares no final da semana, então vai começar a dar mais iniciativa pra eles também, pra irem atrás aí dessas parcerias, desses afetos e estão numa zona de conforto essa semana, sim. Aproveite você de Libri esse momento fantástico, meu amor, né? Agora, você que é de escorpião, escorpianos estarão de que jeito? Eles podem buscar essa renovação aí dessa lua nova no ambiente doméstico. Então, se tiver alguns acertos pra fazer em casa, com as pessoas da casa, na rotina doméstica, às vezes tá querendo mudar algum esquema dentro de casa, ou arrumar mesmo alguma coisa aí que veio aí postergando, esse ciclo, né, dessa lua nova vai ajudar bastante o escorpiano a conseguir acertar um pouco aí as pendências domésticas de casa e até questões íntimas também, né? Porque é uma zona em que eu tenho que parar um pouquinho pra pensar nas coisas da minha intimidade que passa pela casa e passa por mim também, né? Então é uma semana de um certo ajuste, mas trazendo aí uma renovação pras coisas mais próximas, mais íntimas pros escorpianos. Tem hora que a gente tem que parar, ajustar tudo pra começar a fluir pro caminho que a gente deseja, né? Dentro de casa, não é? A gente não adianta assim, tá arrumando tudo lá fora e dentro de casa tá uma bagunça, E a vida da gente vai tá uma bagunça. É, então a gente tem que olhar pra dentro e depois externalizar esse ajuste na nossa vida também, né? Verdade, boa semana pra você de escorpião. E sagitarianos? Então é uma semaninha agitada também, como eles gostam, né? Estão buscando aí novos conhecimentos. Semana legal pra começar a fazer alguns cursos, programar algumas viagens. Eles adoram viajar, né? Então já começam a pensar aí no carnaval, né? O que vai fazer. É uma semana boa pra estar em contato com as pessoas próximas também. Então tem contato com os primos, amigos, vizinhos. Entrar nesse coletivo pra eles vai ser muito interessante, vai agregar valores. É uma semana boa pra se vender também, sabe? Vender o peixe. Aqui trabalha na área comercial, então tem que aproveitar bastante. Mas você sabe que essa é uma lacuna que a gente vê em muita gente, né? Sim, sim. As pessoas são ótimas profissionais, mas não sabem se vender. Pois é, então, acho que pro Sagitariano essa semana é muito legal pra ele, assim, ele se expor, ele contar o que ele faz, né? E se ele perceber que ele não tem algumas habilidades, buscar essas novas habilidades que estão faltando também. É que a gente não é treinado pra gente falar das nossas qualidades, só dos nossos defeitos, né? Sim, tem que olhar pro que é bom também, né? Porque isso potencializa pra que você possa até lidar com os teus defeitos com mais facilidade, né? Você começa a pensar que você tem defeitos, mas você tem muitas virtudes também. E a autoestima é importante, né, Kátia? Você é. Boa semana pra você. Volta pra gente falar dos outros três, tá? Vamos agora aos capricornianos. Como estarão os capricornianos essa semana, Camila? Num assunto que eles gostam, que é dinheiro, né? Assim, é a falta da semana pra eles. É realmente assim, olhar pra isso, pra esse setor financeiro, buscar uma inovação nesse setor financeiro, como eu posso fazer diferente, né? Então, como o Mercúrio tá em Capricórnio, né? E Plutão vai, eles vão fazer uma conjunção essa semana. Então, assim, primeiro revendo valores de verdade, né? Não só os valores materiais, mas valores pessoais também. O que eu dou valor, né? E dentro disso, tentar aplicar pra vida financeira mesmo, né? Como eu faço pra ganhar meu dinheiro de uma maneira diferente, ou como eu posso aplicar as minhas finanças. Então, eu faço aquela revisão que a gente tava falando, né? Que às vezes é interna, revendo o que realmente tem valor na minha vida. O que significa pra mim cada coisa, né? Isso, ressignificando, né? E aí você pode conseguir aplicar isso pra sua vida material. De repente, achando uma nova forma de rendimento, né? Uma pessoa que tá desempregada, por exemplo, né? Pensando em outras alternativas, né? Uma pessoa que tá empregada, mas tá querendo, de repente, ter um acréscimo na renda. Então, é legal aproveitar essa semana pra pensar nisso e como fazer pra mudar um pouquinho o que já vem fazendo, né? Aquela história, você quer resultados diferentes, tem que ter atitudes diferentes. É, e aí você vai repaginando seus valores também, né? O que realmente é importante na minha vida, né? E às vezes o que era muito importante há dois anos atrás na vida da gente, hoje já não é mais. É, e essa renovação aquariana sempre vai pedir essa mudança, né? É, pode. Boa semana pra você de Capricórnio. E nós, aquarianos. Ah, também na fita, né? Que bom. Não é? O ciclo começou com essa energia, né? Vocês também, parabéns, também já adiantado, né? Então, assim, é uma semana muito legal pro aquariano, né? Já vem numa alunação pra si, então estão pensando mais em si. Podem ser um pouquinho mais egoístas, assim, né? Ah, mas tem hora que esse tal egoísmo é importante, né? Sim, sim, é um egoísmo positivo, né? Pensar em si, se cuidar, né? Cuidar do corpo também, fazer atividade física, né? Marte entrando também em áreas, vai dar mais uma ativada aí nos setores aquarianos. Então, vai ser legal, né? Comemorar mesmo, sabe, Cátia? Assim, comemorar o novo ciclo. Tá tendo mais visibilidade também, então é uma semana legal também pra se colocar, pra se expor, pra falar o que pensa, né? Claro, você tem tomando cuidado com esse Mercúrio tenso essa semana. Mas também não é pra ficar em casa pensando muito na vida, não. É pra se colocar e ir adiante, né? E buscar essa renovação de novo ciclo. A gente sente isso na época do aniversário, né? E tem gente que fala do inferno astral. Eu não tenho nunca o inferno astral, não. Na verdade, não existe esse inferno astral, né? Isso é um mito que se criou, mas na verdade, assim, quando a gente vai fazer aniversário, a gente sabe que vai começar um ciclo novo. Então, a gente sempre dá aquela repensada, né? Igual o final de ano, né? A gente faz lá, o que eu quero fazer no ano que vem? No aniversário é a mesma coisa, né? Meu novo ciclo de idade vai começar, então o que me espera pra esse novo ciclo? Então, é uma reflexão, né? Várias vezes na semana. É que bom, né? Então, aí você nem sente que tá o inferno. Pra não acumular, né? É claro, claro. Então, ótima semana pra você de aquário, vai reciclando aos poucos. E os piscianos encerrando? Então, a gente encerra com os piscianos refletindo um pouco. Todos os signos de água estão refletindo mais essa semana. Os piscianos também, né? Estão no tal do quartinho escuro. Mas, assim, pra eles não é uma zona de desconforto. Podem ter vários insights durante essa semana. Então, prestar muita atenção nesses movimentos de intimidade, parar um pouquinho o que tá fazendo, né? Se ouvir um pouquinho mais, aí eles podem ter algumas sacadas interessantes. E uma coisa que eu acho legal do Peixes é que, assim, no geral eles têm a empatia muito forte. Então, essa semana é muito legal pra fazer doação, né? Pra se colocar em prol ao comunitário. Então, assim, tá com um monte de roupa lá no armário, tá querendo dar aquela renovada também, pra ajudar outras pessoas, ou começar, de repente, um serviço voluntário, ou ajudar no seu prédio, na sua comunidade. É uma semana legal pra fazer isso também. Que bom, então aproveite. Isso. Olha, vou passar pra vocês os contatos da Camila Colaneri. Quer saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela? Entra no site www.camilacolaneri.com.br Facebook. É só colocar Camila Colaneri, astróloga. E no Instagram, Camila Colaneri. É, tá tudo igual. Mas vai saber tudo lá da vida dela. E as suas fotinhos são ótimas. Obrigada. Fecha, tchau. Beijo, obrigada. Boa semana.